Ex-BBB Larissa Santos ostenta bumbum turbinado investido justinho. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Larissa Santos, ex-participante do Big Brother Brasil 23, arrancou o suspiro dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos exibindo suas curvas impecáveis durante um ensaio fotográfico. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a personal trainer e influenciadora digital surgiu usando um vestido preto justinho e um sapato de salto alto, fotinhos que ainda não tinha postado. Esse ensaio ficou tudo, escreveu a ex-BBB na legenda da publicação. O look escolhido por Larissa deixou em destaque seu bumbum turbinado e rapidamente recebeu diversos elogios dos internautas. Gata, disse uma seguidora, foi brincar de ser linda e não parou mais, né? Afirmou outra, que mulher maravilhosa, escreveu uma fã, tão perfeita, comentou mais uma. Que mulher espetacular, falou um admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Larissa Santos e do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!